Questão de número 5 O surgimento de um conflito pode gerar resultados positivos ao evidenciar problemas até então ocultos? Pode. Galera, de graça, nós já sabemos disso. A partir de 2014, 2015, a banca começou a adotar essa visão, que não adotava antes. De verdade, então nós temos questões muito antigas, que se fossem interpretadas hoje em dia, elas iriam contra isso daqui, da própria banca CESP no campo da psicologia. A visão antiga é que todo conflito é prejudicial. 2014 para cá, especificamente 2014, foi quando eu fiz o primeiro grande levantamento das questões da banca CESP, a própria banca começa a admitir o seguinte, é possível que o conflito tenha algo positivo. E aí, o que está sendo falado aqui é possível de acontecer. Ocorreu um conflito e a galera percebeu, cara, isso daqui estava oculto. Ah, então tem um problema, vamos trabalhar em cima disso. Olha que legal. Questão número 5, então, gabarito, letra C de casa. Maravilha? Não é difícil. Próxima questão. Questão número 6. Em relação a grupos e equipes de trabalho, liderança e poder nas organizações, julgue. Tem que julgar. Os conflitos na execução de tarefas podem ser considerados benéficos para o desempenho. Execução de tarefas. Lembrando que nós temos três níveis, vamos falar daqui a pouco. Podem ser considerados benéficos para o desempenho. O comprometimento organizacional e a satisfação do trabalho, pois são capazes. Então, a justificativa. A primeira parte faz sentido? Faz sentido. Agora, eu quero justificar essa parte que faz sentido. Pois são capazes de favorecer a manifestação de ideias da criatividade e das críticas construtivas. Gabarito, letra C. Gabarito, letra C. Olha só. Vamos lembrar um pouco, tá? Enquanto preenche aqui. Nós temos a seguinte situação. Conflito de tarefa. Então, cara. Ah, Bison. Reunião de professores aqui do Psicologia Nova. Como é que a gente faz uma aula melhor com relação a esse assunto que é um pouquinho complicado para ensinar? Certo? Então, estamos focando ali na tarefa. Vamos tentar fazer dessa forma. Quem sabe, ah, pô, tal professor deu uma ideia boa, tal professora falou uma coisa legal, ah, já tem um material sobre isso, manda. Caramba, veio essa questão. Então, Roll and Brainstorms chama a possibilidade aí de uma ideia criativa, de uma inovação. Estamos falando de um conflito de tarefa. Então, o foco é como aquilo ali vai ser executado. Qual vai ser a qualidade do material que vai ser entregue. Nós temos três tipos de conflitos dentro de uma organização. Conflitos de tarefa, conflitos de relacionamento e de processo. Ok? Então, diante desse tipo de situação daqui, nós estamos falando de um conflito de tarefa. Tem um Q de conflito de processo? Sim. Tem um Q de conflito de processo também. Tá? Então, vamos reler aqui a assertiva. Eu lembro de uma... Acho que foi essa no TJ Amazonas, que nós tivemos um monte de recurso. Nenhum deles foi aceito. Os conflitos na execução de tarefas podem ser considerados benéficos para o desempenho, o comprometimento organizacional e a satisfação do trabalho, pois são capazes... Ok. Manifestação de ideias, pois... Geram isso. Manifestação de ideias, criatividade e de críticas construtivas. Eu lembro que a gente colocou um recurso. E aí, quando você faz um recurso para a banca, principalmente quando a banca é céspede, quando a banca é uma banca com a banca céspede, é o famoso se colar colou. Se der certo, vamos tentar. E no meu recurso, que não foi provido, vou explicar o porquê, eu falei, olha, essa execução de tarefas daqui não é um conflito orientado para tarefa. Conflito de tarefa, isso aqui tem que conversar só sobre conflito de tarefa. Eu tentei induzir o examinador que estava lendo o meu recurso de que isso aqui é um conflito de processo também. Está relacionado ao fato de como o trabalho é executado. Só que, claro, a gente faz recurso já há um tempo pra caramba. Vários já entraram dentro da banca céspede, já comentei um monte com vocês. Alguns não entraram, é normal. Quando a gente fala de manifestação de ideias, criatividade e críticas construtivas, nós não estamos falando necessariamente de conflito de processo. Perfeito? Então, pra resumir aqui, se você não entendeu até aqui o que eu fiz, ok? Eu vi essa questão e eu entrei com o recurso. Ela está correta, ela está correta. Só que na hora da prova, terminou a prova, o que você faz no dia seguinte? Você corrige o gabarito. Corrigiu o gabarito, você vai botar recurso para todas as que você errou. Vai colocar dessa forma. Na minha época, quando eu comecei a fazer aulas para a área da psicologia, tinha muita questão na banca céspede errada, porque os alunos não faziam recurso. Gradativamente, eu comecei a pentelhar a cabeça de vocês. Façam recurso de todas as questões. Hoje em dia, é difícil nós vermos alguma prova onde passe alguma questão obtusa. Tem na banca céspede ainda. Tem questão assim que, pelo amor de Deus, mas é muito mais difícil. Então, te estimula a fazer isso. Joia? Eu tentei forçar a barra no meu recurso, porque é o se colar colou. Não deu certo. Maravilha. Mas eu entendi o porquê. Eu já entendi na hora que eu mandei o recurso. Isso daqui não tem a ver com conflito de processo. Não garante. Não tem relação nenhuma. Conflito de tarefa. Está relacionado ao conteúdo do trabalho e as metas estipuladas no trabalho. É fácil confundir. Extremamente fácil confundir. Olha só. Conflito de tarefa. E conflito de processo. Conflito de processo é como o trabalho é executado. Conflito de tarefa. O foco é nas metas estipuladas para o trabalho. O conteúdo do trabalho. E falou do como, é processo. Como é o processo. O resto é tarefa. Pronto. Maravilha? Dê uma volta inteira para que vocês não se confundissem. E, claro, façam recurso. De tudo. Sejam bem criteriosos com relação a isso, porque disso depende a aprovação de vocês. Já vi muita gente entrando com recurso e conseguindo aí alguns pontinhos suficientes para aprovação. Próxima questão. Questão número 7 na tela. Com relação a grupos e equipes, julgue os itens consecutivos. Conflitos de divergência e confronto de ideias devem ser tratados como oportunidade de aprendizagem. E motores de mudança individuais, grupais e organizacionais. Porque estimulam o debate de ideias e suscitam soluções novas e mais criativas para os problemas enfrentados pela equipe de trabalho. Gente, a questão foi anulada. Corretamente anulada. Por quê? O que faltou nessa questão? O que faltou? O pode. Aqui é deve. A banca não tem um posicionamento com relação a esse assunto. Ela não é romântica. Então, quando ela diz o seguinte. Olha, tudo isso daqui. Motores de mudança individuais. Tudo isso daqui acontece e vai estimular o debate não sei o que, não sei o que. Se a banca tivesse colocado a palavra pode, a coisa teria sido resolvida. Porque pode. De fato pode. Mas há divergência na literatura. Então, alguns vão dizer que isso pode gerar isso. Outros vão dizer que é nocivo. Depende do caso, etc, etc, etc. Então, foi um recurso lindo e maravilhoso. Ok? Dentro do MPC. Esse recurso daqui não foi o que fiz. Aqui na prova do MPC, se não me falha a memória, não tive tempo de fazer absolutamente nenhum. Mas parabéns para as meninas que estão aprovadas aí, que subiram alguns pontinhos com esse recurso. Maravilha? Então, é isso. Terminamos, galera. Grande abraço de coração. Espero que vocês estejam curtindo, acompanhando, gostando, de forma construtiva, claro. Aproveitando o melhor dos nossos comentários, dos nossos esforços. Peguem o que vocês acham que é útil, de verdade. Eu não vou conseguir manter aqui o ritmo sempre 100%. Fantástico, é alucinado e tal. Não dá. Mas é como se fosse um processo educativo aqui, onde você estivesse de verdade aprendendo. Então, vamos fazer o arroz com feijão, porque funciona. É legal e pode garantir a sua aprovação. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda por Quintena Coelho